10 mil pessoas ainda estão tentando deixar o Afeganistão após a tomada de poder pelos talibãs e estão se aglomerando no aeroporto de Cabul, segundo informações divulgadas pela ONG italiana Emergency, que mantém um hospital para vítimas da guerra. Além disso, a movimentação é intensa na fronteira entre o Paquistão e Afeganistão. Na passagem de Xamã, centenas de pessoas circulam por dia tentando sair do Afeganistão. Segundo a ONG, nos últimos dias, muitas pessoas foram internadas no hospital, uma parte delas com ferimentos à bala. Segundo o coordenador médico, os civis são as maiores vítimas da violência no Afeganistão nos últimos dias e representam de 90% a 95% dos atuais internados. Para a Emergency, que está trabalhando há vários anos no Afeganistão, apesar de a situação estar se estabilizando, ainda existe a incerteza e a preocupação entre a população civil.